Lá dentro de casa ele não roi nada Nenhum fio não roeu nada até hoje Mas as minhas plantas, Fih Olha os dentes A minha planta não tem jeito Luna, você está aqui só na paz E a Luna caçando encrenca Oh, delícia, mamãe Tão bonitinho ele comer Você não pode comer na planta Fala sério, você tem uma coisa mais linda, gente Olha que gracinha, meu Deus Olha que gracinha, Floquinho Lindo É muito bonitão Bonitona, né? A gente não sabe ainda Vamos pra dentro? Vamos, chega Bora A Julia chama cada dois segundos Se ele não fugisse, eu deixava ele Tranquilo, mas ele foge ali no portão de casa Aqui ele passa normal Mas se ele não passasse em nenhum lugar em casa Assim, ele ficaria solto, né? Sem problema nenhum Mas eu falo que ele passa Aqui no buraquinho tem aqui Lá E no portãozinho também Eu falo que ele passa Então a gente tem que tampar Ó, já sumiu Então a gente tem que tampar Pra não ter perigo dele fugir Enquanto não tampa, né? Eu fico de olhos De olho nele Ah, dona Julia, olha lá Não desliga Caiu Caiu Não vai sobrar a planta A cabeça me deu Bora Bora, bora, bora Vamos pra dentro Vou fechar a porta da sala Deixa ele solto lá dentro Vai, Floquinho Comedor de planta Vem aqui, Julio Vamos tirar uma foto Comedor de planta Vem Eu vou encher o Floquinho Eu vou encher o Floquinho Vem Vem aqui tirar uma foto Ela não quer essa foto Floquinho Vamos falar só Eu vou ser Olha que lindeza, gente Olha que lindeza Vem Vem Lá que você é chata Meu bem Não Não quer uma foto Com o Floquinho? Essa aqui, ó Olha que lindeza Olha o Floquinho As patinhas tudo sujas Olha a cor Desde que ele veio É assim, né? As patinhas sujas Vou ver se eu corto um pouco Esse pelo Tem muito pelo Mas é bonitão Acho que ele resolveu Né, Floquinho? Olha o tamanho dele Se crescer Cresce só mais um pouquinho Mas eu acho que nem cresce, não E a gente ainda não sabe Se é ele ou ela Só daqui um mês e meio Dois Que a gente vai estar descobrindo Ó, o olhinho fechado Ele dorme no colo Se deixar assim Fazendo carinho, ó Dorme Adora colo Por incrível que pareça Eu achei que não gostasse Que fosse arisco, né? Mas não Você põe no colo sentado Em algum lugar assim, ó Faz carinho e fica Acabou Deixar ele dorme ali Fecha o olhinho e dorme Fazendo carinho Né, Floquinho? Falei Eu adoro um carinho Eu gosto desse carinho Que lindeja Vou lá colocar a rúcula Pra ele lá dentro E fechar a porta da sala Que ele fica solto Mas lá pra dentro Não sai aqui fora E eu vou no pula-pula Com a dona Júlia Senão ela não quieta Deixa eu lá Deixar ele lá dentro Você tá parecendo uma rosquinha Que esse negócio aí, Júlia? Eu vou comer você Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhas Uma rosquinha Não para, Júlia Eu não sei o que acontece Tá ligada nos 360 Vou pular, Júlia Espera Ela chama toda hora Não entende Acho que tem que esperar um pouquinho. Olha lá. Se descer, eu durmo. Oi. É uma porta da sua casa? Tá parecendo uma rosquinha. Vou lá guardar o Floquinho, né, Floquinho? O Floquinho tem medo de trovão. O dia que tava dando trovão, ele tava tudo medroso. Ele escondeu atrás da geladeira. E isso já era de noite. E a Júlia já dormindo até a gente achar. Ele deu trabalho. Eu casei em tudo quanto é lugar dessa casa. Não tinha onde ele tá. E debaixo do sofá, debaixo da cama da Júlia, no quarto da Júlia inteiro, que ele gosta mais de ficar no quarto da Júlia. E a gente não achou. E trovejando, ele escondeu debaixo da geladeira. Deu trabalho de achar esse danadinho. E eu já fui preocupada, né? Falei, sumiu. Não sei na onde, mas sumiu. Mas tava atrás da geladeira, debaixo da geladeira. Né, meu bem? Ai, que bonzinho que ele é, gente. Oi, filha. Mas ele é bonzinho. Nói vai aí com você também. Pela um pouquinho. Ele é muito bonzinho. Deixa eu ir lá guardar ele com uma rúcula pra ele. E fechar a porta pra ele ficar aqui dentro. Geladinha. Que delícia. Isso sim você pode comer, meu bem. Fica aí comendo o chua rúcula. Ele tá lá comendo. Ó, eu vou deixar ele lá comendo e fechar a porta pra ele não sair. A loninha tá aqui fora. Aí fica fechada, mas ele não sai. Não tem perigo, né? A lona tá aqui, não é vai pilar. O que que é isso, Júlio? Foi uma rosquinha. Foi uma rosquinha? A rosquinha? É uma rosquinha. Não, 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 não. Eu quero, eu quero, eu quero. Não, não, não. Vem aqui, a rosquinha. Não, 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 não. Não, não. Pega essa rosquinha. Pega essa rosquinha. Eu vou morder. Cansou? É, tô chegando Agora eu, só uma rosquinha Não, não, não Não, não Ah, tá muito rápido Eita, cuidado Uma rosquinha Cuidado, não, minha rosquinha É meu Vamos pular? Vamos só pular? Eu gosto de dinheiro O que? Vamos pular só? Então vamos, dá a mão Dá a mão pra gente pular Quem que eu sabia que eu era? Menina Não, Júlia Agora eu vou pegar a Júlia Não dá pra respirar, horrível Não, tô amarelo, tô passando mal, Júlia Não dá pra brincar assim não Ai, tá faltando ar Eu vou te pegar Falta ar, filha Não dá pra brincar assim Meu Deus Não dá pra respirar? Jesus, fiquei sem ar E ela põe Cadê? Aqui que é a cara Ah, é que você tem a cara pequena Cabe num buraco só Parece o teletub Eu sou um povo Agora eu vou pegar Eu sou um povo Ah, não, 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 não Ai, me pegou Vou pegar Júlia Júlia vai dormir agora E adivinha quem vai dormir junto com ela O Floquinho Não reparem a bagunça, tá? Mas, ó, o Floquinho ama o quarto da Júlia O lugar favorito da casa é o quarto da Júlia E principalmente aqui, ó Ele fica dormindo aqui Ele deita igual cachorro, gente É incrível Ele deita e fica aqui o dia todo dormindo Se deixar Sério Ele não faz xixi nem cocô aqui Fica o dia todo aqui dormindo O quarto da Júlia é o lugar favorito da casa Pra ele Querendo subir E aqui também ele costuma dormir Isso aqui tá aqui ainda Que a gente ainda não ajeitou É o castelinho pra montar de novo Mas, enfim, relevem Ele costuma dormir aqui e lá Mas lá é o lugar favorito dele, gente Ele deita ali e dorme Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Que ele vai estar dormindo, certeza Eu filmo pra vocês E Júlia vai dormir agora, né, minha vida? Eu coloquei uma toalha aqui, ó Molhada Tá vendo? Eu molhei ela agora Pra dar uma umidificada O nosso umidificador queimou Então a gente tá sem umidificador E mesmo que choveu ontem, enfim O tempo tá muito seco Muito abafado, sabe? É ruim até pra respirar Choveu muito pouco Abafou muito Então eu coloquei uma toalha aqui molhada Pra, né, ficar um pouco mais úmido aqui O ambiente aqui onde ela vai dormir E, enfim, precisamos providenciar outro umidificador, né? E ele tá ali, ó Só espero que ele não coma nada, né? Porque eu tava falando que ele não come nada Mas agora eu já tô com medo, ó Querendo roer a cadeira Mas nada, nada, nada aqui Tem marca de dente dele Por enquanto ele não roeu nada Tá até sujo lá, ó Ó, o que você tá aprontando? Fih Enfim, deixa ele aí Ele vai dormir junto com a Júlia, né, Júlia? Uhum Beijo Ah, e o Galo também vai dormir junto com ela Ó, o Lu É, felizmente a gente comprou esse Galo aí já tem um tempo já E ninguém gosta mais desse barulho, entendeu? Vivo na base do Dorflex Porque dor de cabeça é o que não falta Mas, enfim, deixa a criança ser feliz, né? Quer que liga as luzinhas? Olha onde o bonito já tá Aparentemente querendo morder Depois eu vou lá ver Se ele estiver mordendo de verdade Eu já vou tirar ele daqui Mas ele não costuma comer, não Bom sono, vida? Pessoal, ó a luz Vai vendo a luz Que lindo, né? Tá acabando a pilha Tem que trocar de novo É a pilha, infelizmente Se fosse a tomada, né? Tipo, na tomada era mais fácil Mas a pilha, as de pilha Tchau, meu amor Tchau, Floquinho Vamos dormir Beijo 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 Deixa eu te acorde a tudo Tô falando pra vocês Que ele deita que nem cachorro Ele já tá super acostumado Aqui em casa já, né? Ele já sente que aqui é o lar dele A casa dele também E ele deita assim Super tranquilo Ele chega a rolar Tem dia, gente Qualquer hora eu quero ver Se eu consigo filmar Ele rolando Quando ele vai deitar Gente, é um amorzinho De verdade E ele se sente seguro Aqui em casa Ó, mas todo barulho Que ele escuta Ele já fica atento Mas ele já deita Tranquilo Pra dormir É super dormioco Bom, eu e Júlia Acabamos de tomar um banho Ela acordou da sonequinha A gente foi tomar um banho Lavar o cabelo Júlia tá lavando o cabelo agora Todos os dias Que é esse calorão, né? Tem um sol pra cada um Tá muito, muito quente mesmo Eu continuo lavando Um dia sim, um dia não O dela eu lavava igual o meu Um dia sim, um dia não Mas agora a gente tá lavando Todos os dias Porque tá tenso, viu? Tá bem, bem quente mesmo E essa criança aqui Ela é ligada no 360, né? Ela já acorda Espuletando, pulando Ela pula, escorrega Brinca de bola, anda de bicicleta Corre atrás do foquinho Enfim Ela brinca o dia todo Chega na hora do almoço Ela já tá suando, né? O cabelo fica suado, né? Por mais que você toma banho Você não lava o cabelo Fica suado o cabelo E aí começa a dar coceira no cabelo Aí de tarde ela pula Brinca mais um monte Fica tudo suado Então tem que lavar, né? Ah, nós lavamos o cabelo da boneca também Até deixar uma dica Cadê a boneca? A Julia tava com uma boneca aqui Que ela queria brincar hoje Mas ela tava com o cabelo Tudo embaraçado, sabe? Olha como é que tá o cabelo dela, gente Cadê? Tem que pegar a escova E passar pra vocês verem Tá extremamente macio, gente Sério Levei pro banho Desse jeito aqui mesmo Preso Passei o creme Meu creme de cabelo mesmo E penteei lá no banho, gente Ficou top Sério Tá maciozinho o cabelo dela Olha Maravilhoso, entendeu? A gente levou pro banho Pra ela tomar banho E a boneca agora também Tá de cabelo cheiroso Agora a gente vai lá na frente Brincar um pouco Mas olha, gente Tá quente demais Demais, demais Demais Um sol pra cada um Ainda sobra o sol E esse galo aqui, ó Pior arrependimento, viu? Qualquer hora ele vai sumir Do nada Ele vai sumir Não sei o que vai acontecer com ele Mas ele vai sumir Qualquer hora Tá bom? Pessoal, vem aqui É o dia todo Ela já acorda com esse galo Vocês não estão entendendo Qualquer hora eu vou enforcar esse galo Né, meu amor? Bora lá na frente brincar Ó quem não pode mais ver a porta aberta Que vaza, correndo Né, Floquinho? Acabou de tomar banho Cabelo molhado E quer pular, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Já quer suar de novo? Hã? Tá sujo sim Quer que vento o dia inteiro? Fica sujo Não tem jeito Então tá bom Mas você vai suar tudo Ê, Floquinho Olha, Ê, Luna Você comeu tudo a tampa Do meu negócio Cuidado Floquinho fujão Vou ter que prender ele ali agora Ou fechar de novo A porta da sala Não pode ver mais a porta aberta Que vaza correndo lá pra fora Como é que faz? Como é que faz, querido? Pode ficar lá fora? Não pode? Não pode? Porque eu acho que você passa no portão Tem que arrumar a telinha do portão Mas, ó Esses dias tão quentes Que sinceramente me deu preguiça De arrumar o portão E o Ilha também tá na correria Mas a gente precisa comprar a telinha, né? Pra pôr no portãozinho novo que ele passa E no portão Aqui de casa Que já tem telinha Tem que arrumar Onde tá Que a Luna mordeu Tem uns buracos A Luna já não passa mais nada, né? Mas ele passa Né, Mopim? Você é muito bonitão Gente Olha, ele é muito lindo Cadê? Agora tá no caso Você não vai deixar ver o olho dele Parece que é meio roxo Meio vermelho, meio roxo A coisa mais linda Ah É desse jeito, gente A hora que eu vou filmar Ele fecha um lado O lado que tá a câmera O outro ele não fecha Ele Não, tá terrível Eu não conheço esse neném Vou deixar ele aqui Fala Tchau, Tento Ela não me deixa explorar Eu quero explorar E ela não deixa Ela não deixa eu explorar Já tava ruim com o galo Agora ficou pior Ela arrancou a cabeça do galo E catou o negócio dentro Agora tá cantando Fazendo barulho Né, Júlia? Fala Fala se não dá vontade De jogar fora o trem Vem, mamãe O quê? Ah, vou pular nada Acabei de tomar banho Pelo amor de Deus Não Você gosta de ficar suado O dia inteiro É brincadeira É brincadeira Mas que dá vontade Dá Entendeu? Vai, mamãe Não, não vou pra suada De novo não Vou ficar sentada aqui Vamos pintar Vamos brincar de cartas Pular eu não vou Sentar pra quê? Pra brincar Olha só Tá chaparando Você nunca deixa eu ficar sentada Eu não vou Você nunca deixa eu ficar sentada Eu deixo agora Já voltou as aulas na escolinha Pra turma da Júlia Coloquei ela Claro que não, né? Falei um monte de vezes Que não teria coragem Que ela não iria de jeito nenhum Sem a vacina Então não coloquei Mas já voltou As aulas Pra idade da Júlia Que eu acho muito pequeno Mas já voltou E pro meu irmãozinho também O Victor também voltou as aulas Só que ele tá indo pra escola E a dona Júlia tá em casa ainda Eu acho que precisa ir pra escola É importante Mas no momento Não é o momento bom não Melhor ficar em casa Eu acho Porque eles não tem noção, né gente? Enfim Eu acho doideira na idade dela, né? O Victor ainda já entende, né? Se não cuida porque não quer Mas entende Que não pode tirar a máscara Não pode ficar abraçando Agora Acha que entende? Não entende nada Chega na escola Tá abraçando um ou outro Sem máscara Tá bebendo água No mesmo copo que o outro Muito novo Não entende Então obviamente Que ela não tá indo, né? Mas já voltou Né, Mavida? O que ele tá fazendo? Faz um pouquinho de peixe Peixinho, peixinho Ai, batendo em cima do meu rosto Fica com o olho vermelho Tomar banho Também? Por quanto tempo no banho? Mais de meia hora Nas duas Duas gurias de cabelo comprido Pra lavar Ainda teve a boneca hoje também É assim, ó Eu tô pedindo de peixe Mas eu não sei fazer Peixinho E o cabelo já tá quase seco Não faz nem meia hora Que a gente tomou banho Não faz nem 15 minutos E eu preciso refazer a progressiva Tô criando coragem Olha, até o vento Coloquei o ventilador ali, ó E até o vento tá quente Né, Júlia? Isso aqui, ó Vamos mixar isso aqui Que eu não aguento mais Amor de Deus Pra que que foi comprar esse galo? Dá pra Luna brincar o galo? Não Não é ela mesmo que vai fazer barulho Se fosse a Luna A gente ia jogar fora Júlia tá comendo O Danuninho agora E a Júlia é assim Ela brinca tanto Ela gosta de brincar tanto Que ela prefere não comer Se você não ficar em cima dela Ela passa o dia todo sem comer Ela só almoça e janta, né? E toma café da manhã Ela não come nada antes do almoço Ela não come nada depois do almoço À tarde Não come Tem que ficar insistindo e insistindo Porque, olha, não come Ela só quer brincar Vai comer, Júlia Não, quero brincar Come uma banana Come uma bolacha Quer pipoca Quer pão Não, quer isso o quê Nada Não, quero brincar Quero brincar E até que com muita insistência Consegui que ela comia isso da Nônia Mas, gente, é difícil Todos os dias, assim Se deixar Ela não come Ela passa o dia todo sem comer Só mesmo café da manhã Almoço e janta E mesmo assim Come pouco, né? Eu acho muito pouco Uma criança que pula Brinca o dia inteiro Gasta todas as energias Precisa se alimentar Mas essa mocinha É complicado, viu? Cria eu Ter o apetite dela Meu sonho Passar o dia todo sem comer Só almoçar e jantar Fala, filha Pessoal Faz um tempão Que eu não comi E da Nônia De Patrulha Canina Ah, esse da Nônia Ele veio com a embalagem Da Patrulha Canina, né? Mas veio de um chapéu A gente sempre compra Do Minions, né? De outros Essa Patrulha Canina Eu tô comendo aqui Tá gostoso? Ah, tem dois Essa Patrulha Canina Você vai comer os dois, né? Um que eu não comi E esse que eu comi Mas a senhorita Vai comer os dois, né? Sim, mas eu vou deixar Um pouquinho pra mamãe, tá? Obrigada Hum, delicioso Menos pra mim E pra Dona Júlia Aquitar um pouco Que ela só quer ficar Aqui pela Proçoana Que o ventilador tá no máximo Tá mais fresco Eu enchi essa bacia aqui, ó Que a gente costuma Usar raramente Que é Só quando vai fazer churrasco Pra muita gente A gente põe carne aqui Mas quase não usa Aí eu coloquei água Corante azul E aí ela vai pescar os peixinhos Vai fazer um pouco De moer acero? Certeza Mas tá calor mesmo Deixa, né? Porque aqui na sala mesmo Ela vai brincar De pescar Aí tem a varinha E tem a peneirinha também Pra pegar peixinho E aí ela vai brincar E aí ela vai brincar um pouco agora Mas olha que linda Que ficou a água Azulzinha, gente Que linda Parece o mar mesmo Peguei um Ah, a Júlia conseguiu Muito bem Pescou um peixinho Pescou um peixinho Mas é melhor você ficar Tem que colocar aqui Em meia hora que eu saí do banho Meu cabelo já tá totalmente seco Já, já tô suando de novo Meu Deus Que merda Eu gosto de calor Mas isso aqui é além do calor Isso aqui, olha Enfim, vou ficar aqui Com a Júlia brincando um pouquinho Na água Na verdade eu queria mesmo Era entrar dentro dessa água Que tá fresquinha E hoje eu tô com calor de novo Minha pescadora Qualquer dia eu vou levar ela Pra pescar junto com o vovô Pescou, olha aqui Olha aqui, pessoal Na varinha Pegou Ai, a mão já tá tremendo Tá doendo Pegou um monte de peixinho Eeeh Vocês não sabem quem quer entrar Aqui dentro da piscininha da Júlia Floquinho Floquinho quer pular dentro Floquinho Não pode não Tá fresquinho, né, meu filho Mas não pode, amor Não pode pular A Teta tá brincando Você não pode se molhar Vai ficar azul Você não pode tomar banho Cuidado pra não molhar o Floquinho Você pegou um pouco A gente tá colocando mais brinquedinhos Que pode Olha lá, que danado Tô até com medo dele pular Não vai não, vida Não vai não, amor Não pode se molhar você Você não pode tomar banho Não pode Não, não Floquinho Olha, eu já peguei Ixi, a Júlia já pegou tudo Tá vazio A gente tá aqui vendo mais alguns brinquedinhos Que dá pra colocar Tamo colocando Olha, ele tem duas vasilhas de água Ele tem uma vasilha de manteiga de água Ele tem aquele negocinho de beber com bico, né Aquele de bilha Mas ele tá querendo lamber as coisas da Júlia Ele tá lambendo, eu acho Porque tá molhado Não, Floquinho Não, pode Você tem água de sobra lá Fresquinha, vai Não Olha a manquinha que eu peguei Tá, cuidado Tá molhando tudo a mamãe Não, Floquinho Ai, gente Vou ter que prender ele Danado Pode não Olha o tempinho de chuva lá, ó Mais chuvinha pra nós Graças a Deus Tomara que venha pra cá Vou aqui dar uma água Com meu cabrito A Júlia inventou Que agora ela é um cabrito Minha cabritinha Ela não usou isso aqui nem quando ela era neném Agora ela tá usando pra fingir que é uma cabrita Tá mamando Tá bom, cabrita? Que sede, hein Como é que o cabrito faz? Ai, gente Eu mereço, viu? Só a dona Júlia mesmo Bom, gente Agora já tá de noite Então o cheiro de chuva Deve tá chovendo Porque pertinho, entendeu? Tomara que a chuva Chegue até aqui Porque a gente tá precisando de mais chuva Choveu, mas não choveu Tanto quanto precisa, sabe? Enfim Vou fazer janta Tô aqui olhando pro Ilha Que ele tá acabando de entregar carro O dia que terminou de noite Já é quase sete horas E eles estavam aqui ainda trabalhando Pois é Já vou finalizar o vídeo por aqui Vou fazer uma janta agora Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Fala tchau, Floquinho Tchau 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 Tchau